Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar no vídeo de hoje de uma Smart TV de 75 polegadas da Samsung 4K. Eu vou deixar o link de referência dela aí na descrição, os preços mais baratinhos do Brasil para esse modelo, tá bom? Ela está em promoção no momento, então se você está procurando uma Smart TV de tela grande, pessoal, tecnologia moderna, né? Uma Smart TV super atualizada, principalmente que tem a 4K para você que quer jogar, para você que quer assistir eventos esportivos, novela... Ela tem o aplicativo do Globoplay, se você tiver acesso dá para utilizar, né? Se você tiver ali a assinatura e várias outras coisas, como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Spotify... Cara, o Spotify, como eu contei com vocês, o YouTube é simplesmente uma Smart TV muito legal para quem busca tela grande hoje em dia, né? E uma Smart TV de bordas super finas, com uma estética muito bonita, ela também tem aquele visual livre de cabos, né? Então toda a parte de designer dela foi muito bem pensada. Dá uma conferida em todos os links aí da descrição. São os preços mais baratinhos do Brasil para esse modelo. Como eu falei para vocês, é um modelo que está em promoção no momento, então se você quer uma Smart TV diferenciada, de tamanho maior, né? 75 polegadas, pessoal, é gigante. Você tem que ter até um quarto grande para se colocar uma Smart TV desse tamanho no quarto, né? Porque ela é tão grande que talvez se você tiver um ambiente pequeno, você possa se sentir muito incomodado, né? Pelo fato dela ser gigante. E galera, ele é um modelo 4K LED, tem taxa de atualização de 60 Hz. É um tipo de Smart TV que você tem conexão nela com o Bluetooth, o Wi-Fi, tem as entradas HDMI, isso é muito importante, né? Para você poder estar conectando TV a cabo, o seu videogame e tudo mais através de HDMI. Além dela ter também o Wi-Fi, você consegue fazer conexão na internet com ela através de cabo. Se a internet de onde você está for ruim, você não tiver um sistema de Wi-Fi bom, né? Para poder mandar bastante qualidade de sinal, você pode estar conectando ela via cabo o seu roteador. Assim você vai ter ali a internet sendo entregue 100% para ela, né? Para ela poder funcionar. Muitas pessoas quando querem assistir Netflix, coisa do tipo, não querem que o conteúdo seja interrompido de maneira nenhuma, né? Então, você poder conectar via cabo é uma coisa que pode ser uma solução para muitas pessoas aí, né? Que não tem uma conexão Wi-Fi boa. Mas com certeza, com Wi-Fi o visual fica muito mais bonito, é um trabalho a menos para você poder conectar e é um fio a menos para poder passar atrás da Smart TV, né? Esse é um ponto extremamente importante. Galera, ela tem controle remoto aí para você fazer todas as funções, é um controle remoto único, né? Ela vem com um novo sistema moderno aí que é... Por que chama Cristal, né? Ela faz parte da linha Cristal, esse modelo? Por conta do novo processador. Então, você consegue navegar muito mais rápido por todo o sistema da Smart TV. Antigamente, as Smart TVs tinham um processador muito fraco, né? As marcas não colocavam um processador forte porque a tecnologia do passado nem precisava tanto, né? Você entrava ali em pouquíssimos aplicativos. A galera não tinha muito hábito de consumir conteúdo através de Smart TV. Mas depois que passou essa fase aí que todo mundo precisou ficar trancado dentro de casa, todo mundo consumindo bastante conteúdo de maneira remota, né? Cara, a Smart TV virou uma ferramenta, assim, sensacional. Não só para lazer, mas também para você poder estudar, assistir palestra, evento, poder aprender muito como uma ferramenta mesmo do dia a dia. A Smart TV não é mais igual. Era antigamente que você sentava na frente e esperava o conteúdo chegar até você, né? Hoje em dia você busca o conteúdo com a Smart TV, né? É bem diferente. Então, ela já tem um novo processador para conseguir funcionar muito mais rápido aí. Aproveita para deixar o seu like, pessoal. Se você já tiver esse modelo, deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre tudo o que você está achando sobre ela, tá bom? Deixa tudo aqui nos comentários, pontos positivos, pontos negativos. Aquilo que você curte, aquilo que você não curte, deixa tudo aqui embaixo. É muito legal, vocês também ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal e que querem saber um pouquinho mais, beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.